Abelha, seus cabelo é daora, seu corpão violão, meu youtuber gostoso, tá me deixando louco Tá aqui a minha declaração para o abelha, tá? Se ele estiver a ver este vídeo, oi abelha, tudo bom? Vamos lá ver ele no Among Us, não é? É suposto fazer a intro, então calma. E como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui, eu jogo melhor que o Cellbit no Among Us, abelha, mas eu quero ver Eu agora quero ver, ele disse que joga melhor que o Cellbit, o rei do Among Us Portanto vamos ver o abelha jogando Among Us, eu tenho a certeza que ele também é um grande jogador, não é? Estou muito entusiasmado por trazer Among Us no abelha aqui no canal, não é? Porque mano, Among Us está a ser muito bom aqui no canal, eu gosto muito de fazer vídeos de Among Us E vocês também gostam que eu traga Among Us para vocês e agora vamos trazer o Among Us do abelha Portanto já sabem como é que é vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui E inscrevam-se no canal, é só carregar um botão que não for inscrito, deixem um bocado a tela E carreguem em inscrever-se, por favor, mais de metade das pessoas que vêem os vídeos Não é inscrita no canal, é só descer um pouco a tela, há um botão que diz inscrever-se, carrega nele E vais me deixar bem feliz, ok? Vamos lá? Eu jogo melhor que o Cellbit, Among Us Abelha, 3, 2, 1, play! Beijão, beijão, fei deus Você não vale nada Você vale tudo Já pode matar, já? Ok, calma, já começou assim, vamos lá Quer ver o Abelha no Among Us? Vamos lá Aranha Aranha Tem que mutar, né? Foi mal Família, não sou assassino, mas ó Boa, obrigado pela introdução, Abelha Tá, né? E vou fazer essas coisas nada? Vou fazer nada? Sai fora, cavolo Não sou eu, há ali um que se chama Não Sou Eu, adorei o nome Mano, eu passei pelo Oxigênio e passei pelo Oxigênio e passei pelo Oxigênio e não vi Olha, foi doido Sou muito burro, mano Foi o Demi, começa a fiada Uuuuh, e é logo assim, mano Eu tava lá em cima, lá em cima, lá em cima de fazer uma parada Por que que foi o Ask? No final do jogo, pode ter certeza que foi o Ask, cara Eu passei ali e não vi, velho Eita, é logo assim, mano O Percima tava fazendo o negócio lá Tá bom, gente, fui eu Quem é que falou isso? Vota em mim, vota É o Deni, ele tá falando, votando culpa nos outros Mano, é o Deni, é o Deni Há muita gente que faz isso, que mata o corpo e reporta para pensarem que não foi eu Viado Eu gosto da estratégia, mas é uma estratégia que só se pode usar nas primeiras vezes que jogas Porque depois começam a topar É o Deni É o Deni, é o Deni Vota, vota, vota É o vô, vocês vão escutar Rio National Rail, não Tá bom Rio National Rail? Não, não Não é o Deni, não, sabe porque não é o Deni Já foi ele e a conversa fiada dele foi diferente Então não é o Deni Olha, o Metaforando Olha a tensão, ó, velho Quem é o outro que tava falando? Quem é o outro? É eu, o Cavalo É o Isk siete É o Cavalo? O Cavalo passou por mim várias vezes e ele me matou Não sei, não sei Exatamente, exatamente Ah, eu vou dar... Skipa, skipa, skipa Quem é que falou isso que eu vou botar? Ah, eu vou dar Skip Vou dar Skip Empatou, empatou Ok Eu acho que é o Percima, ele ficou barato Eu acho que era o dele Ninguém vai Só precisar jogar as 10 picas do abelha Nossa, também tá só fazer o quê? Se for eu... Ok Tá safe Ah, matou Tá safe Me mataram? Mas eu não sabia que era o Percima também Não, não sou eu, velho Pra tentar entender o que é que aconteceu Caraca, me comeram, viado Luz de oxigênio eu fiz só pra ganhar coragem Tem cheiro? É, ele ficou barato lá por muito tempo e não fez, cara Não, na verdade eu juro pra você que aquela lá eu tinha errado, mano Eu tava fazendo normal Ok Eu tô entendendo porra nenhuma, eu tô tipo abelha agora Super machista Eu juro que tá fazendo Ah, velho Ah, velho Eu quero ver o abelha de impostor, mano É o Dani, o Dani disse que ia tocar uma música qualquer Se eu fosse assim eu vou montar o cola primeiro, velho Ok, sete jogadores e... Ah, mano Atenção aqui, mané Faz as testes Tem de... Tem de lutar, supostamente Qual foi da parada? Achei um ser humano aqui, velho Achei um defunto, o presuntão Achei um presuntão Quem é? Quem é? O presunto era não sou eu, velho Qual foi a última missão que você fez, Abelha? Nada, ele não fez nada É, ele não faz nada assim vai parecer suspeito, velho Achei um cara Achei um cara Eu não sou de lutar no Discord Meu Deus Top 10 jogadas épicas De abelha Dá skip, dá skip, não viste nada Ai, 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 ai Acabou a luz A minha estratégia é assim Eu só fico perto do... Do botão Não vejo nada, não morro Derrota Estratégia 100% emocional Sassi, eu ia votar nisso se eu falo ai, cara Agora eu vou jogar sério Agora sério, agora sério Porra, velho, é uma dica Por favor, que ele seja um impostor, velho Eu tento ser um impostor, velho Uns pontos de exclamaçãozinha pelo mapa Que eu dá até lá aqui dentro Ah, tá, beleza, mas qual o porquê que eu tenho que fazer essa missão? Porque se a gente... É o jogo Tá muita gente falando Se você for impostor, você pode ficar perto do bagulho e fazer a missão Fingir que tá fazendo no caso Ah, tá Aplicando todos os ensinamentos Caraca Oi Entendi porra nenhuma, mais uma vez Top 10 jogadas épicas do abelha Ah, mano, a edição salva A edição salva Filha da filha da filha da Mano Eu jurava que era o Danny, velho Eu jurava que era o Danny Por favor, que ele seja um impostor agora Não vem do Coala, cadê Coala? Entra na nova partida Sua tia? Calma em cima Coloquei o nome mais brabo aqui Travis Scott, boa, boa, boa Agora vai ser o impostor Psss 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 Ah, mano Também diminuíram para 1 Antes era 2 Mudaram o mapa e tudo Ah, só para falar São diferentes, não só as mesmas do outro mapa Eu vejo minhas casas indo cobrar essa tal de mestruação que incomoda elas todo dia Tripulação canina Tripulação canina Foi o Teixeira que reportou Ô Teixeira, Teixeira É o Pauli, é o Pauli Boa, boa, boa Aí, ó Aí, Pau Limpo Vê? Essa foi uma jogada épica Jogada épica Top 10 jogadas épicas Mano, mas aquela foi boa Parece bem que não foi nada demais, mas fez o que eu tinha de ter feito O que que ele está a fazer mano? Vai até a Esquer Mas ele nunca é um impostor, velho Não, eu estava longe Cara, eu não sei Eu nem sei Porra, eu não vi nada Eu nem vi o corpo, tá ligado? Eu nem vi nada Não vi nada Tem um negocinho de folhinha lá Tem uma caixa que é só de folha, uma só de pedra Então, mano, eu coloquei a pedra, eu entendi uma porra nenhuma Eu acho que não é ninguém Mano Ah, sim, sim Eu também acho Eu também acho Eu acho que estamos seguros Não é o Trev não Não é o Trev não Eu acho que essa tripulação está sem Mano, eu não é ninguém Não é Cara, eu estou esquecendo Imagina se eu jogo o bug e não é ninguém Mano, esquipa, não vi isso Esquipa Mas daí a gente vai ganhar a nossa task É, mas... é verdade Tá, tá, tá brabo, hein Tá brabo de saber quem é, hein Deixa eu ver quem que eu vou te confiar aqui Matar Hoje a Zechira vai matar Já sabia Mano, não Ah, era um fantasma, ok Era um fantasma Caralho, vai tomar no... Ó, é Eu fui descer na cafeteria A aparência piscou o botão de reportar Quando eu dou uma voltinha ali Pô, quem foi o arrombado? Tô zoando, eu sei Quem é que falou isso daqui? O morto não fala, velho Ó, abelha, quem é que falou isso? Ó, tá, eu não posso falar Mano, vou esquipar de novo Mas eu acho que eu já tenho medo Ó, Pauline Eu sei que não é O vermelho, o vermelho Não é o Pauline não Quem é que matou? O outro... é... Sério que eu já me esqueci? Sério, eu já me esqueci de quem foi Eu acho que você está lá de cima Onde é que... como que era o lugar? Ai, que filha da... Aí tu me pegou, mas é aquele corredorzão É uma abelha Mano, peraí Na minha humilde opinião Eu acho que foi o Teixeira Mas eu vou deixar isso aqui em aberto Mano, acredita que eu literalmente Já me esqueci quem foi? Ah, é o Teixeira, ok Tá do meu lado e não me matou Exatamente, exatamente Ih, todo mundo se equipou O Wesky também E aí? E o Teixeira? Estão falando? Estão seguros Todo mundo se equipando, ok E o Solo... Desta vez ajudou-me, ok Obrigado, Solo Obrigado Eu me matei, velho Só há um problema É que depois o vídeo, tipo Num minuto tem uma cor E no outro tem outra Mas tudo bem, Solo Faz o que tu quiseres Já nem te digo nada Seu filho da... Tua mãe Ah, vamo ver Vamo ver o... O periculoso Agindo ao... Vai matar, vai matar Eee... Fude... Tá tentando... Ai, vai matar o Danny, mané Não, não vai, tá ali o Paulinho Não vai matar Não pode mais matar o Danny Mano, podes fazer task, se faz favor Meu Deus O amanhã não gosta de fazer task É o periculoso ele, cara Perigoso É o periculoso É o periculoso E aí? Que que faz? Quero ver o que que vai fazer Ah, vai matar o cavalo 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 E aí? Não matou, nossa Nossa, entrou na Venti Quero ver Tá vendo bem, hein? Tem de ir atrás dele Tem de ir atrás dele Tem de ir atrás... Venti.mp4 Melhor react do Youtube, abelha O que é que morreu? Mano, o Teixeira tava me seguindo Cara, eu acabei de reportar o bagulho Como é que eu tô te seguindo, velho? Ah, velho Ah, velho Isso é usado por muita gente Ele reportou o corpo que me matou Safado Não tem como 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 Eu não teria te matado, velho Mano, tinha muita chance Cara, eu tava sozinho lá na parte inferior direita Tinha muita chance Você tava sozinho onde? Mano, por cima já... Mano, por cima já... Mano, por cima já tinha muitas oportunidades de matar Não, não, não Calma, vamos raciocinar por cima Você tava onde? Vamos raciocinar Tá, vamos dar uma de celbit aqui Eu tava, tipo, na parte inferior direita Saca do mapa Eu tava lá sozinho Mano, olha o vídeo Olha o abelha, velho Melhor react Eu tô a fazer react, react Acho que todo mundo Acho que todo mundo tava lá na... Eu tava junto com ele Na quarta lá onde era uma dura de oxigênio também Era muito bom se o abelha do nada ligasse o microfone e dissesse É o Teixeira Ele morreu Ele tava numa parte que eu não tava vendo um dele Você tava numa parte que eu não tinha abelinho e ele morreu Não tinha visão dele, tá ligado? Eu não tinha visão Mano, o Teixeira veio me seguindo Sim, eu encontrei o Paulo sem me matar Não, não, não Eu tinha muita chance Se eu fosse morrer Mata, vota no Teixeira, véi É, boa Porque o Paulo morreu Deu? Deu Mas você tava com ele e ele morreu? O cara se interrompeu muito, velho Que é? Mano, mas o abelha nunca é o impostor Eita, reporta E que tá a reportar? Eu vou usar a minha estratégia de Pinky Blinders e Detetive Para adivinhar quem foi que matou Pinky Blinders Detetive Oh shit, poderia ser eu, cara Não, não, não Mas ele não reportou, calma Mas ele não reporta os corpos que encontra Não pode ser, velho Eita E ele não reporta os corpos que encontra Mano, até tô com o chão na orelha Que se diz mais estranho pra ter que o chão Na direita aparece pra você reportar Ah é? Mano Caraca, foi mal, viado Não, não, acho que foi o Paulinho, viado Eu sinceramente iria achar que eu abelha Sinceramente iria achar que eu abelha Cara, acho que foi o Paulinho Sabe por que? Porque o senhor Kuala passou perto de mim Teixeira passou perto de mim E sobrou só você Foi o Paulo Que mentira Que mentira Deu? Vai morrer, vai morrer, pai Vai morrer 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 Mano, eu quero ver o abelha de impostor Nem que seja uma vez Aquele abelha, ele perdeu Ele ficou muito perdido Ele passou por cima da azul Deu uma sambadinha lá Mano, o abelha não reporta Ele deu outra sambadinha E foi morto, tá ligado? Ele não reporta E quem é o filho da Filho do Denis Joga de novo, velho? Ele não reporta Cohen Tem moral Caralho Entrei entre Vai lá Por favor, mano Que eu seja um impostor, velho Dois Denis Joga? Baralho Não sei quem é quem, diabo Moshe ou eu? Denis Joga É a trova do Denis Joga, família Eu odeio todo mundo, viado Acho que o Denis é isso daqui, ó Tô fazendo missão, não é ele Se ele consegue fazer missão, não é ele É O Danny joga e esse não sou eu. Não, esse daí é o Persima. Dois foram para lá. Se alguém morrer, está ligado já. O Persima e o Danny foram para lá. Se o Danny morreu, é o Persima. Mas e se for outro Danny que morri e não o Danny? Não, eu gravei a skin do Danny de verdade. É estranho? Não é ele não. Daqui a pouco vai entrar em discussão e vou denunciar. Neste jogo dá para confiar que quando passa por ti e não te mata, não é ele. Se fosse o jogo do Cellbit lá com a galera da Twitch era complicado porque lá eles são muito frios e calculistas. Ou melhor, crio e falculista. Mas isso vai denunciar o Danny? É, tem três aqui, pô. É o Danny. Não, 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 não. É o não sou eu. Entrou o Danny joga. Mano, não é ele, está no nome. WTF, esta é fácil. Não sou eu, está no nome. É o não sou eu. Aí eu falei, quem morrer é o outro. Então foi o Persima, pô. Foi o não sou eu. Não, mas está escrito não sou eu no nome, então não é eu. Eu não estava com um branco. Ele está agradecendo demais, pô. Bota Neo, bota Neo. Mano, não fui eu. É que eu boto aí, viado. Não fui eu. Ah, eu vou botar. Eita, pô, um 3-3. Eita, pô. Não, eu vou apertar o botão. A gente vai discutir de novo essa flor. Vambora. Bora lá, vai. Não é o Cavalo e nem é o Ash, porque eu passei por eles não me mataram. Então deve ser eu. Então deve ser eu. Então deve ser eu. Eu acho que é o Danny Joga Azul, com o Azul Escuro ali. Ele saiu do negócio na hora que o Danny estava morto lá em cima. Eu acho que é o Danny Joga Azul. Então vamos no Azul. Vamos no Azul lá. Se não for, eu não fui eu. Eu voto no próprio. Eu voto no próprio. Ah, mano, sério? Fudu. Fudu. Eu gravei a skin do Danny de verdade. Pera, o Danny Joga Azul era eu? Caralho, caralho. Pera, eu não sabia que era ele. Não pode ser. Ah, velho, é mentira, velho. Não pode ser. Vamos ir no Persilma, vamos ver se é ele mesmo. Cadê o Persilma? Você está desmutado mesmo? Eu estou desmutado? Ele estava gravando para eles. Foi mal, foi mal. 3 horas. Eu acho, viado. Eita. Eita, porra, mataram. Ele vai denunciar. Ele vai falar, é o Esk, é o Esk. Opa. Olha. Eu acho que é o Danny Joga. Mano, estão 3 para 1. Estão 2 para 1. Organizem. É o Esk, é o Esk, é o Esk, é o Esk. É o Esk. Não sou eu, é o Esk. É o Esk. Pode botar fé. Você não quer viver, cara? Sim. É o Esk, é o Esk. Deu? Agora não é, velho. O Esk morreu, acho que é o Esk mesmo, mano. Eu vi ele matando. Mano, na hora que eles estão falando Esk, eu estou achando que vocês estão falando comigo, velho. Eu também. Ih, quem é esse maluco aqui? Mas ele nunca é o impostor. Nelly não, Nelly não. Ah, exatamente. Depois foi. Ele passou pelo Esk e disse Nelly não, Nelly não. É isso, gente. Espero que tenham gostado da minha reação. Mano, realmente confirmamos aqui que o abelha é melhor que o celbit. Realmente, eu estou habituado a ver o celbit a jogar, mas não há comparação. O abelha realmente é muito melhor que o celbit. Principalmente quando o abelha foi impostor. Aí ele foi muito melhor que o celbit. Está aqui para vocês um vídeo do abelha. Eu já não reagi ao abelha há alguns dias, não é? Mas pronto, vou reagir agora porque vocês pediram para trazer Among Us. E Among Us anda a ser uma coisa que eu ando a gostar muito de gravar aqui no canal. Portanto, o abelha fez um vídeo de Among Us. Eu tinha de reagir para vocês, não é? Realmente ele é um bom jogador. Mas mano, é questão de prática. Se ele quiser aprender mesmo a jogar, ele pode. Ele não fazia tasks. Ele passava por corpos e não reportava. Muito bom. Mas em termos de comédia, o vídeo está excelente. Não é típico do abelha. Portanto, já sabem como é que é. Se quiserem que eu reaja mais vídeos do abelha, podem dizer aí em baixo. Mais vídeos de outro youtuber podem dizer aí em baixo. Diga o que quiserem aí em baixo. Já sabem como é que é o vídeo original na descrição. Deixem o like lá. Deixem o like aqui e inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau!